Olá, boa tarde, mão de música Eita, coração que não bate sua panha, vem comigo Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido Você quer sumir, de um mundo de dor, ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo o mundo, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido Você quer sumir, de um mundo de dor, ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo o mundo, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Nada importa mais, eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo o mundo, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Vou sumir daqui